Faltam menos de 500 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Os investimentos do governo federal na preparação dos paratletas é de quase 40 milhões de reais. A redação da TVNBR traz um balanço sobre o que esperar da realização dos Jogos. Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, apresentada no Rio de Janeiro, é colocar o Brasil em quinto lugar do ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016. Na última edição, a de Londres, em 2012, a delegação brasileira ficou em sétimo lugar. Uma série de iniciativas é de trazer a preparação do atleta mais sob medida para cada um dos atletas, para que eles possam ter melhor condição de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra seus principais adversários de uma forma mais frequente. O governo federal hoje é o maior parceiro. Nós temos patrocínios no esporte paralímpico que vêm de estatais, que vêm do próprio Ministério do Esporte. Então, um percentual muito grande vem do governo federal, como também a gente tem parcerias em municípios e estados. O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos paratletas para os Jogos de 2016 chega a R$ 39,8 milhões. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, que permite que se dediquem exclusivamente ao treinamento. Para garantir que o público com deficiência e os paratletas sejam bem recebidos na competição, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade de todas as obras com investimentos federais. Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias, como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa, e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis. A Vila dos Atletas, que vai receber as delegações olímpicas e paraolímpicas, já foi planejada com quartos e espaços de lazer que seguem normas internacionais de acessibilidade, como portas e corredores mais largos e espaços mais amplos para os banheiros. Legenda Adriana Zanotto